Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary Seja muito bem-vindo, vídeo de rotina, cuidado, capilar Pra rotina de hoje, produtinhos Enforce, shampoo muito bom esse produto E máscara de tratamento de hidratação intensiva da Trility Tem bem pouco desse produto, infelizmente tá acabando, mas com certeza esse aqui eu volto a comprar Porque é muito bom, eu já trouxe resenha, tem aqui no canal Então não vou me estender falando sobre os produtos Esse shampoo também é muito bom, ele já está aqui, mais ou menos Já tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, meu cabelo está assim Eu estou com a queda capilar muito intensa, devido deficiência de ferro, ferrentina Tô sendo assistida por um especialista e realmente no meu cabelo tem refletido muito Tá caindo muito fio, depois que eu fizer a lavagem eu vou mostrar pra vocês Essa semana já é a terceira lavagem que eu faço Realmente caiu muito fio É engraçado né, quando a gente tem muito volume, reclama E quando mexe ali com a saúde e a gente vai perdendo os fios, também não é bom Mas tô sendo assistida e muito bem assistida, vou ter que tomar uma medicação injetável Pra gente tentar corrigir o mais rápido possível Por enquanto vou fazendo aquilo que tá dentro do meu alcance Que é cuidar muito bem dos meus fios e do couro cabeludo Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido a se inscrever no canal Aqui você é muito bem-vindo Sugestões, comentários, pode deixar, vou adorar te responder Então vamos pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí De volta aqui com vocês, cabelo já lavado O shampoo é muito gentil, ele limpa de uma maneira muito suave, muito bom Vou passar a hidratação aqui com vocês e no final a quantidade de cabelo que cair eu mostro, tá? Não vou falar sobre a máscara porque tem vídeo no canal Se você quiser saber mais sobre a performance dela, dá uma procurada Meu cabelo tá com as pontas ralas, tá fraco e ele não tá quebradiço Ele tá caindo mesmo Eu pego algum fiozinho, tem ali aquele pontinho branco que vem, realmente dá a raiz Então não é um cabelo quebradiço, mas é um cabelo fraco Caindo muito as pontas mais ralas, mais finas Se eu tivesse usando algum produto, aí poderiam relacionar Ah, mas é o produto que tá deixando o cabelo ralo, mas não é Então por isso que é muito bom a gente ver sempre a questão da saúde Fazendo um milagre aqui com a máscara, tem bem pouca Vou cortar aqui a embalagem Gente, eu cortei a embalagem, ó, da máscara Pra fazer o milagre aqui Esse produto não é específico apenas pra cabelo com curvatura, tá? Na verdade ele não tá indicado pra cabelo com curvatura Então se você faz uso de química, se você precisa de uma hidratação mais intensiva Vale a pena conhecer Esse produto é bem completo Tem uma linha toda Voltada pra um tratamento mais intensivo Tem um cheiro perfeito, um cheiro muito bom E é produto profissional Conheço esse produto há muito tempo Porque quando eu dava química no meu cabelo Quando meu cabelo era alisado No salão A profissional usava esse produto nos meus fios E dava muito certo O meu cabelo ficava lindo Perfeito De volta aqui com vocês Cabelo já lavado Fiz a limpeza com o Enforce da L'Oreal como eu mostrei E máscara de tratamento da Trivit Meu cabelo tá bem macio Não passei condicionador porque realmente não é necessário, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu Essa aqui foi a quantidade Caiu bastante cabelo Observei realmente essa queda Depois das minhas lavagens Quando eu vou penteando E não era assim Não caía tanto cabelo assim Então por isso que eu comecei a me preocupar Essa finalização eu vou fazer com o Salon Line Porque já tem pouquinho produto E eu tô com vários produtos Tudo com um pouquinho Então eu quero acabar pra fazer uma limpa Ó Esse aqui Só tem esse restante Não sei se vai dar Pra todo o meu cabelo Eu espero que sim Se não der Eu completo com outro É porque eu tenho vários produtos Tudo com um pouquinho Então eu vou acabar logo E deixar só os que tem bastante mesmo Isso eu tô fazendo com shampoo Condicionador Máscara Tô tentando usar aquilo que tá tudo Só um pouquinho Fica só acumulando Fazendo bagunça Bem macio O tratamento é muito bom A máscara da Trivite É muito boa Eu não me canso De falar Sobre a máscara Se você não conhece Essa linha Vale a pena O valor não é caro Ela é bem acessível Essa minha última Se eu me recordo Eu comprei na Shopee Mas eu já comprei algumas vezes Na Shopee E o preço é bem acessível Na Amazon também tem O que eu encontrar De produtos que eu uso Eu vou deixar no box De descrição O link pra vocês Vou acelerar um pouco Fazer minha finalização De sempre E volto aqui Com o resultado pra vocês Aproveita pra se inscrever no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é um creme bom É um creme seco Ele deixa o cabelo Na verdade com um aspecto De um cabelo ressecado Eu vou passando assim nas pontas Ele vai segurando Uma sensação ruim Então esse aqui realmente eu não compro mais Esse é pra cabelos com Tintura Esse é o Color Curl Não gostei desse produto não Mas eu tenho que usar Porque também espero que ele acabe rápido Então quando o cabelo estiver totalmente seco Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Até daqui a pouco De volta aqui com vocês No Day After Pra mostrar o resultado Olha só Meu cabelo ficou bonito O toque não tá Dos melhores Sensorial Porque eu finalizei a maior parte Com o creme de pentear da Soul Power E não é bom Realmente agora eu só tive mais certeza O creme deixa um toque muito ressecado Nas pontas Eu já falei sobre o creme aqui no canal Tem resenha Se você não viu Dá uma olhadinha Mas como o intuito do vídeo Era o tratamento Foi válido O cabelo ficou bonito Sobre a queda Nesse momento Gominha Tônico Chá Remédio caseiro Nada disso Vai resolver Shampoo Antiqueda Não vou gastar meu dinheiro Não vou investir nisso Porque é um problema de dentro pra fora Que eu já tô em tratamento Então nos próximos passos Nas próximas lavagens Eu venho mostrando pra vocês Como tá sendo a evolução Se a queda diminuiu Se continuou Então tudo eu vou relatar aqui pra vocês Aproveita pra você se inscrever Se você não é inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Mas não iria gastar meu dinheiro Sabendo que é um problema Que tem que ser tratado de dentro pra fora Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje é esse Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?